Seja para entrega de encomendas ou para um deslocamento rápido de um lugar para o outro, o mototáxi é uma alternativa. Os profissionais que atuam nesta área estão sendo cadastrados na Prefeitura de Andradas e recebem as orientações de adequação. Estão na lista de obrigações os cursos de capacitação e outros requisitos estabelecidos por lei federal. De acordo com o setor de trânsito, o objetivo desta iniciativa é proporcionar maior segurança à população. A questão é a seguinte, em 2013 foi sancionada a lei que regulamenta o serviço de mototáxis aqui em Andradas. E a pedido do senhor prefeito a gente está fazendo um trabalho para poder regularizar os mototaxistas que estavam trabalhando de forma irregular no município. Todos os profissionais que atuam em Andradas já foram notificados e ganharam tempo para se adequar à lei. Apesar da demanda, a Prefeitura precisa obedecer algumas normas, entre elas o número de vagas neste setor de mototáxi. Foi feita uma notificação aos interessados, os que estavam exercendo de forma irregular, esse trabalho, colocando à disposição deles a possibilidade de trabalharem de forma lícita com mototaxistas. Eu ressalto que são 41 vagas aqui no município de Andradas para o serviço de transporte de passageiro individual, mototaxistas. Os mototaxistas credenciados devem seguir os padrões. Utilizar crachá com identificação, capacetes, coletes retrorefletivos e placas vermelhas nos veículos estão na lista de prioridades. Padronizado, os capacetes são amarelos, eles vão ter uma credencial, um crachá que vai ser obrigatório o uso do crachá, está constando fotografia, nome do mototaxista e a placa da motocicleta. Então, vai ser fácil para a população identificar o mototaxista que está regular, o mototaxista que é sério, daquele que é aventureiro, aquele que vem muitas vezes de outras cidades aqui para Andradas para fazer um freelancer, né? E muitas vezes até causando dúvida quanto à execução desse serviço. Há 12 anos prestando o serviço, Valdir Pinto de Abreu reconhece a importância desta adequação à lei. Ele é o primeiro mototaxista de Andradas credenciado para exercer a função. Para mim, eu não achei difícil não, é uma coisa fácil, entendeu? Se a pessoa tiver vontade de regularizar, não é difícil, entendeu? Mas 30 dias por aí, valeu, valeu, com certeza, porque aí regularizando todo mundo, né? Aí vai valorizar mais os mototaxistas, né? A profissão minha eu levo a sério, eu trabalho com seriedade. Apresentou toda a documentação solicitada pela lei e conseguiu essa credencial, inclusive já está apto a trabalhar legalmente. Trabalhar com segurança, respeito aos clientes, né? E tentar fazer o melhor possível, né? O meu já está quase pronto, agora só falta colocar as faixas que exigiram na moto, entendeu? Os capacetes que vão ser padrão, entendeu? Já está quase tudo pronto, já. De acordo com o Elton, existe a procura de outros profissionais que estão dispostos a se adequar para o credenciamento. Tem alguns requerimentos lá das pessoas interessadas, Ressaltando que ainda existem 40 vagas e esses 40 primeiros que solicitarem terão autorização, desde que atendidas as exigências da lei federal, eles terão essa autorização de forma rápida, como foi de senhor Valdir. Na realidade, ele vai estar transportando o passageiro de forma remunerada. É uma sanção prevista no Código de Trânsito que caberá a apreensão da motocicleta, se ele estiver irregular, e inclusive a multa, né?